O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Acidentes na região leste impactam os números negativos do trânsito Quando não matam, fere É a realidade nas rodovias Hoje cedo, uma família voltava de um velório E foi vítima em um acidente gravíssimo na BR-116 O carro onde os ocupantes estavam invadiu a contramão Na BR-381, em Periquito Outras três pessoas perderam a vida num trágico golpe do destino Os pneus do carro tiveram uma aquaplanagem Os outros dois ocupantes deram entrada no Hospital Municipal de Governador Valadares Em estado grave Quase meia tonelada de droga foi apreendida dentro de uma Kombi Que circulava pela BR-381 com escolta de outro carro O condutor foi preso e o batedor conseguiu fugir Da investida dos militares correndo pelo mato Agora no MG Record pela TV aberta E no Facebook da TV Leste Facebook.com.br TV Leste MG Record